Olá queridas, eu sou a Priscila Martinez do canal Senhor e Senhora Martinez e nesse vídeo eu quero falar pra vocês como que foi o primeiro dia de volta às aulas da Larissa presencial, depois de tanto tempo com a aula à distância. Então vamos lá! Pra você que tá chegando agora aqui nesse canal, a gente fala sobre... é bastante coisa sobre penteado de cabelo cacheado, mas de vez em quando eu falo sobre maternidade, passeios, viagens e algumas dicas. E hoje eu quero falar sobre o primeiro dia da volta às aulas, depois de um ano praticamente inteiro, né? De aula online, que foi um ano bem conturbado pra mim pelo menos. Não sei como que foi aí na sua casa. Eu até pensei em... na escola pedir pra regredir um ano, né? Ela voltar de novo pra primeira série, mas não me permitiram que isso fosse feito, né? E a Larissa foi pra segunda série. E esse ano foi o primeiro dia de aula presencial. E confesso a vocês que eu estava bem ansiosa e bem empolgada pro primeiro dia de aula. Porque, sinceramente, eu não vi um rendimento muito bom da minha filha online. E eu fiquei bem triste com a primeira série à distância. Eu trabalho, né? E o meu marido também, graças a Deus. E a gente não conseguiu dar aquele apoio necessário pra que ela tivesse um primeiro ano legal mesmo à distância. Com a chegada da Letícia também em casa. Eu tava com a recém-nascida em casa e tudo mais. E o primeiro dia de aula foi um dia que a Larissa tava muito empolgada. Até vou deixar umas cenas aí pra vocês. Primeiro dia de aula de novo. Gente, desde que na escola eu tenho que comprar o meu lanche. Não comprou o lanchinho, né? É. A gente perdeu o costume e não fiz a lancheira. Ela tava bem ansiosa. Eu não falei pra ela que era aula presencial no dia que ela foi, né? Presencialmente. Porque, como sempre, a escola marcava e desmarcava de acordo com o governo de São Paulo que tava dida ou não na escola. Então, pra não causar uma frustração, né? Uma ansiedade. Eu preferia esperar pra ver se o dia realmente ia ter aula presencial. Pra então levar. Tchau, gatinha. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Nossa, ela tá super empolgada. A escola da Larissa é uma escola particular, né? É uma escola particular pequena. Na sala dela são, se eu não me engano, são 12 alunos. Onde quatro mães contando comigo que quiseram levar as crianças presencialmente. E as outras crianças foram, assistiram a aula online. Só ela e mais três crianças que ia dar pra fazer um distanciamento legal. Mas, pelo fato de estar quase fazendo um ano de pandemia, né? A Larissa já tá bem acostumada com essa questão de distanciamento social, uso da máscara, uso do álcool gel. Ela não fica colocando mão no olho, mão na boca. Ela já tá bem adaptada ao novo normal, né? Eu confesso a vocês que eu não fiquei preocupada porque ela tá muito bem orientada quanto a isso. A gente mandou duas máscaras pra escola pra ela trocar, né? Num período que era... Eu não sei em quanto tempo que na escola eles falam pra trocar. E aí lá dentro da mochila dela a gente colocou, assim como a escola orientou a gente, né? Um saquinho de... Com máscara limpa e um saquinho com máscara suja. E um álcool gel pra ela limpar a mão quando fosse fazer a refeição. Ou em qualquer outro momento que fosse necessário. Ela me disse que na sala de aula as carteiras estavam com X, né? E então distanciava uma carteira da outra, né? E na hora da saída ela ficou muito empolgada. Ela mandava... Foi divertido! Pô, meu amor, você gostou? A gente vai vim aqui todo dia agora? Eu tô muito ansiosa pra que chegue logo a data da vacina. Pra fazer a vacinação. Tanto da Larissa quanto nossa, né? Como adultos. Porque assim, somente depois da vacina que a gente vai ficar 100% confiante, né? Eu acredito que a nossa vida não pode parar por causa de um vírus. Mas também a gente não pode deixar de tomar cuidados, né? Tô levando ela com o cabelo bem presinho pra escola. Porque pra não ter contato com as coisas, né? Não ficar mexendo no cabelo. Porque roupa a gente chega em casa, troca e lava. Mas o cabelo não dá pra ficar lavando todos os dias, né? Lavando as mãos direitinho, passando álcool gel, uso da máscara. Tô falando pra ela não ficar coçando o olho. Não colocar a mão na boca sem ter lavado a mão. A Larissa é uma criança bem obediente. É claro que se ela fosse uma criança numa idade escolar menor que a primeira série. E eu tivesse a possibilidade de não levar. É claro que eu não levaria, né? Mas assim, pra idade escolar que ela tá, eu acho que é bem válido que volte as aulas presenciais. Porque é muito melhor pro aprendizado dela o ensino presencial. Quando foi o ano passado, que ela tava só no ensino online, Além do rendimento dela ter caído muito, eu percebi que ela ficou bem deprimida, bem pra baixo, sabe? E ela me perguntava muito, mãe, quando vai voltar? Mãe, quando que vai voltar? Mãe, quando que vai voltar? E quando ela ia dormir, antes de dormir, ela ficava falando na hora de dormir, na oração dela, Que esse vírus vai embora logo, Deus, porque eu não aguento mais, eu quero ir pra escola. E vendo a minha filha ir pra escola, eu confesso a vocês que eu fiquei bem empolgada e bem feliz De estar vendo ela feliz indo pra escola, né? Bom, é isso. Me conta aqui embaixo como que tá sendo a sua experiência, Se você vai mandar sua filha pra escola, o seu filho, Se você vai continuar no ensino online, Se na sua escola não vai ter isso por enquanto, só depois da vacinação. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de me dar aquela curtida, Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, Me segue lá nas nossas redes sociais, que é igualzinho o canal, Arroba Senhor e Senhoras da Martínez. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!